Forças especiais da missão da OTAN no Afeganistão foram enviadas a Kunduz para ajudar o exército a reconquistar a cidade. A localidade estratégica do norte do país está controlada pelos talibãs. Os soldados são principalmente militares de elite americanos, britânicos e alemães. Eles integram o grupo de 13 mil combatentes estrangeiros ainda presentes no país. Apesar do apoio aéreo da OTAN, o exército afegão encontra dificuldades para fazer frente aos talibãs, que conseguiram se aproximar do aeroporto local. Os rebeldes circulam pela cidade em veículos policiais e carros da Cruz Vermelha roubados e prometem aplicar a versão ultra-rigorosa da lei islâmica. A tomada da cidade na segunda-feira aconteceu nove meses depois da saída da maior parte dos soldados da OTAN no país. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 30 pessoas morreram e 200 ficaram feridas. Kunduz é a primeira localidade retomada pelos talibãs desde a queda de seu regime. em 2001.